Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembravo você E espera um outro dia pra viver aqui Num jeito tão carente, sorriso pepe só dentro Se agarra dele A vida vai passando e tudo é todo igual E o pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga, onde cada dia E eu era tão feliz, eu chorando a nossa via E nada é mais difícil que viver sem mim Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era para oferecer-lhes E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era para oferecer-lhes Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembravo você Mas tudo que vejo faz lembravo você E espera um outro dia pra viver aqui Num jeito tão carente, sorriso pepe só dentro Se a vida vai passando e tudo é todo igual A vida vai passando e tudo é todo igual Eu era tão feliz Eu era tão feliz, eu chorando a nossa via E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era para oferecer-lhes E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo pergunta por ti E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz E no... Tchau.